E a partir de amanhã, quarta-feira, o trecho da Avenida Brasil, que estava recebendo intervenções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após um deslizamento, será liberado para veículos leves, ou seja, apenas carros e motos. Em relação aos trabalhos no local, além da realocação da drenagem, a equipe está refazendo a contenção para que o pavimento da rua possa ser recomposto. Então, a partir de amanhã, o trecho da Avenida Brasil está liberado para carros e motos. E a falta de veículos novos no mercado fez a procura por motos usadas disparar em Governador Valadares. Segundo a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores, entre janeiro e outubro deste ano, a procura pelos veículos cresceu quase 30%. O Seu Paulo está com essa brosa há dois anos e quer trocar de moto. Procurou uma usada em três concessionárias de Governador Valadares e não achou. O jeito foi comprar uma nova e ela só vai chegar no ano que vem. Eu perguntei uns três só, mas depois eu estou pagando a nova justamente para pegar o ano que vem. Usado praticamente eu não vi no mercado, nem vendendo, né? Comprar uma moto usada está cada vez mais difícil. São poucos veículos à disposição e a procura é grande. Segundo a Federação Nacional das Associações de Empresas Revendedoras de Veículos Automotores, a procura por este tipo de veículo cresceu 27% de janeiro a outubro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. No período, em todo o país foram vendidas 2.740.000 motos seminovas. Esta concessionária em Governador Valadares sentiu o crescimento na procura. As vendas cresceram em 40% nos últimos 60 dias. A gente está tendo muitos clientes e não está tendo produto para oferecer para esses clientes. A gente está tendo dificuldade de conseguir os veículos usados para comprar e vender para as pessoas que estão procurando. Segundo o Fernando, a demora na entrega de motos zero quilômetros e o alto preço da gasolina influenciaram no aumento das vendas. Procuro veículo usado porque ninguém quer ficar a pé, né? O preço consequentemente sobe, que é a lei da oferta, e procura. Então, isso tem forçado muito. Além dos aumentos da gasolina também, força o pessoal a encostar carro e procurar moto para deslocar.